Agora, Lula disse, toda a imprensa dando aqui, disse que carne chique pode pagar impostozinho e carne do dia a dia não. O mesmo Lula, que na campanha disse que o povo com ele ia voltar a comer picanha, presidente. Eu digo todo dia, nós vamos voltar a comer picanha. Nós vamos voltar a comer picanha. O mesmo Lula que disse que o povo ia voltar a comer picanha, falou que não pode botar imposto na carne que o povo come. Na carne de frango, no assém. O que nós estamos vendo hoje no Brasil é a confirmação de que Lula e sua quadrilha jamais poderiam ter voltado ao poder. É a confirmação do mau caratismo, da vilania de um partido que se diz os trabalhadores, mas que está, neste exato momento, propondo apenas mais imposto para o povo pagar. Lula fala, fala, fala. E o povo é quem paga. Aliás, Lula fala, fala, fala. Lula, mas talvez o que mais deveria dizer é que quando Bolsonaro era presidente, não vivíamos esse descalabro todos. Era Bolsonaro quem ameaçava a democracia, segundo Lula e seus aliados. Hoje, perseguidos políticos existem sob o governo de Lula. Agressão aos direitos humanos, colapso econômico, queimadas. Mas queimadas, não só na Amazônia, piores do que na época do Bolsonaro, agora também no Pantanal. É uma desgraça esse desgoverno. Uma desgraça. E como tenho dito e repetido, senhor presidente, a nossa pressão vai continuar, porque o povo na rua já fez o impeachment de dois presidentes da República. E se precisar, e na minha opinião já precisa há muito tempo, fará o terceiro. Chega deste desgoverno de irresponsabilidade. Lula, o maior disseminador de fake news, o maior mentiroso, Pinóquio, não devia ter saído da cadeia. E como disse recentemente, se a lei que botava na cadeia quem dissemina fake news fosse aprovada aqui, e não fosse para perseguir opositores, o primeiro aí preso, ou melhor, voltar à cadeia, o primeiro seria Lula. Obrigado. 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 Obrigado.